Nesse vídeo eu vou falar a respeito de custo de vida pra solteiro, pra casal e casal com filhos aqui em Newark, New Jersey, onde eu moro. Neru aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre o assunto que vocês me perguntam em todas as lives, no Instagram, em todos os lugares, que é quanto que é o custo de vida pra morar em New Jersey. Só que antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda. Lembra de ativar o sininho das notificações, que assim sempre que eu subir um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e você vai saber em primeira mão do conteúdo, beleza? E, se você gostar do vídeo, eu vou pedir que no final você deixe o seu like, tá bom? Mas se você já for inscrito no canal, deixa o seu like aí agora, porque eu sei que você vai esquecer, beleza? Então, vou esperar você dar o like. Deu o like? Beleza, então tamo junto. Então, vamos lá. Todo dia alguém me faz essa pergunta, né? Quanto que é o custo de vida aí? Essa é uma pergunta bem relativa, tá? Então, eu vou pegar uns cenários diferentes pra gente analisar, pra você poder se programar, de repente, beleza? Primeiro cenário. A pessoa é solteira, né? Quanto que é o custo de vida pra uma pessoa solteira, que é o mais comum, né? Aqui na minha cidade aumentou muito o preço dos aluguéis devido à demanda, né? Mas vamos lá. Pra uma pessoa solteira, ela consegue achar um quarto hoje aqui em Newark a partir de 500 dólares, mais ou menos. Às vezes menos e mais vezes mais, tá? Então, é raridade você achar menos que isso. Quando eu cheguei aqui, até achava. Hoje em dia é muito difícil achar por 400. Acho que você não acha mais por 400. A base é 500 dólares pra cima, tá? Um quarto, né? Vai ter gente que vai cobrar até 800 dólares, dependendo do tamanho do quarto, se tem banheiro dentro do quarto, tá bom? Então, pra você alugar um quarto desse, você precisa pagar o aluguel que você vai morar, né? Porque é que você paga pra morar. E também vai ter que dar um depósito de segurança, né? Que normalmente é o valor do aluguel, ou metade, ou um valor e meio. Depende da pessoa que você estiver negociando. Pra alugar um quarto é muito simples. Você não precisa, normalmente, de mostrar muita documentação. Normalmente, só extrato bancário mesmo, mostrando que você tem dinheiro, né? Pra pagar o aluguel, né? E, normalmente, são contratos de boca, né? Como é feito com brasileiros. Então, você só chega, quer alugar, a pessoa te aluga, você paga ali e pronto, né? O ruim disso é que você não tem garantias, né? A pessoa pode, por exemplo, pegar o seu depósito e não devolver depois, né? O que acontece muito. Então, é sempre recomendável fazer aquele contratinho básico, né? Pra você ter uma garantia, né? Se acontecer alguma bosta, você pode ir na corte e reclamar, né? E pra você se alimentar, né? Que é o principal, né? Então, se você alugar o quarto e você puder usar a cozinha, né? O que acontece? Algumas casas, quando você aluga o quarto, é só o quarto e acabou, né? Você tem o quarto e o banheiro. Algumas casas, não. Você aluga o quarto e você pode usar o espaço da casa. Você pode usar a cozinha, pode usar a sala de estar. Vai depender aí do lugar que você achar. Então, se você for cozinhar, que é o que eu recomendo, você vai gastar aí na média de 150, 200 dólares por mês, né? Tendo solteiro aí. Isso é uma pessoa que come normal, tá? Sem exagerar. E comprando besteira ainda, tá? Agora, se você não for cozinhar, se você for ficar comendo fora, comprando quentinha, né? Comprando marmita. Aí vai depender. Eu separei dois lugares que eu costumo comprar aqui. Um é um barbecue português que tem na Ferry Street. Eles vendem um prato pra solteiro. É 6 dólares e costuma dar pra almoço e janta, né? Então, você compra uma vez, 6 dólares. E você almoça e janta, né? Você vai gastar 6 dólares por dia. Multiplicando isso por 7 dias da semana, né? Porque você não vai ficar um dia inteiro sem comer, né? Aí você vai ter 42 por semana, né? Que no mês vai dar um total de 168 dólares. 170 dólares pra arredondar, né? Mas isso é se você for comendo esse português todo dia. Isso não existe, tá? Você não vai comer no lugar todo dia. Você enjoa, né? A gente é ser humano. A gente não é robô, né? Não é animal que come ração, né? Tem outro lugar também que eu costumo pedir comida, que o prato do dia, ele custa 8 dólares. Isso já é brasileiro. Então, você paga 8 dólares por dia, né? Você multiplica por 7 dias na semana. Lá dá pra comer todo dia lá, porque cada dia da semana é um prato diferente, né? Então, aí beleza. Você não enjoa, né? E também dá pra almoço e janta. As porções aqui são exageradas, gente. Então, é tranquilo. A não ser que você seja um cavalo e coma pra caramba, né? Mas a pessoa normal consegue almoçar e jantar. Então, 8 dólares por dia, 56 por semana, que dá um total de 224 por mês. Então, às vezes compensa você gastar um pouquinho e não ter que fazer comida, né? Você já poupa esse trabalho de ter que fazer comida. Mas aí vai depender do quanto que cada um quer gastar. Isso daqui é o básico do básico pra um solteiro, beleza? Lógico que você vai ter outros custos, né? Você vai querer passear, enfim. Essas outras coisas aí, você tem que incluir depois, tá? Mas se é uma pessoa que acabou de chegar e tá querendo economizar ao máximo, beleza? Então, agora eu vou falar do custo de vida pra um casal, né? Um casal sem filhos. Então, pra casal, você tem duas opções. Ou você morar num quarto de começo, ou você partir pra um apartamento direto, tá? Eu sugiro sempre morar num quarto, né? Foi o que eu fiz quando eu cheguei. Então, aluguel de quarto pra casal tá saindo na faixa de 700 pra cima, tá? 700, 800. Até de mil você acha. Tem uns doidos que alugam mil, né? Mas aí, um pouquinho mais, você já aluga uma casa, né? Então, o 800 aí é a média, vai 700, 800. E aí, um casal não vai gastar muito além do que o solteiro gasta, né? Você vai gastar uma média aí de 200, 300 por mês aí de despesa. Se você não comprar muita besteira, você vai gastar uns 200 e pouco, tá? 200, 230, né? Eu tô tirando por base dos meses que a gente faz despesa em casa, né? Quando a gente não compra muita besteira, sai uns 200, 230. Então, eu falei de aluguel de quarto pra casal, eu vou falar de aluguel de apartamento pra casal. Então, o que acontece? Quando você é um casal simples, só duas pessoas, vocês têm a opção de alugar um apartamento com um quarto só, que foi o que eu fiz. Esses apartamentos estão saindo por volta de 1.300 dólares, né? Isso daí eu tô jogando na média, tá? Pode ser que você ache de 1.200, né? Ache um estúdio pequenininho, né? Ou um basement pequenininho também. Mais um apartamento mesmo, um pouquinho maior. Maior assim, né? Igual aqui, aqui é quarto, sala, cozinha e banheiro, né? Então, é esse que é o maior que eu tô falando. Então, vai sair na base aí de 1.300 dólares, tá? Pode ser que você ache 1.250, pode ser que você ache um pouquinho mais. E mesma coisa, tá? Você vai ter que dar um aluguel, mais um depósito de segurança, tá bom? E se for por imobiliário, eles cobram a taxa da imobiliária também, tá bom? Então, sempre recomendo você procurar lugar onde você negocia com o dono, tá? Que aí você foge de taxa de imobiliário. E agora eu vou falar o custo de vida pra um casal com dois filhos. Essas informações eu perguntei pra alguns amigos nossos, né? Então, vai variar de pessoa pra pessoa, tá? Então, o que acontece? Pra você procurar uma casa aqui, quando você tem dois filhos, obrigatoriamente você tem que ter dois quartos, tá? Assim, se for criança pequena, você consegue colocá-los num quarto e o casal dormir no outro quarto, tá? Isso quando é pequeno, tá? Agora, quando os filhos estão crescendo, aí, por lei, cada um tem que ter o seu quarto, né? Aí aumenta um pouco a quantidade de quartos. Você tem que ter três quartos na casa. Pode ser que você consiga alugar, tá? Mas é muito difícil porque as pessoas não querem se responsabilizar, né? Como é lei, os proprietários das casas, eles normalmente não alugam, tá? Então, se você tem dois filhos grandes, tá? Tenha em mente que cada um tem que ter o seu quarto. Então, uma casa com dois quartos aqui em Newark tá saindo por volta de 1.500 dólares, beleza? Normalmente a casa vem com sala, os dois quartos, cozinha e banheiro. Normalmente vem um ou dois banheiros, tá? Dependendo da casa aí. E também você tem que dar um depósito, ou seja, se for 1.500, você vai ter que dar 3.000 só pra entrar na casa. Fora o custo de alimentação, fora dinheiro de reserva que você tem que ter, beleza? Essa é a conta que você tem que fazer básica. Então, por exemplo, se você vai vir com essa quantidade de gente, você tem que ter uma boa reserva de dinheiro, né? Porque só pra entrar numa casa você tem que ter 3.000? Então, era bom se você tivesse 3 vezes mais, né? 12.000 dólares seria o ideal pra você chegar aqui, tá? Porque o que acontece? Você não sabe se vai arrumar trabalho fácil, se vai ser difícil, tá bom? Então, você tem que ter a reserva de emergência, tá? Não dá pra fazer essas loucuras de vir aqui com 2.500 dólares e ficar a família toda que vai dar ruim, velho. Tem que ser uma coisa planejada. Não vai dar uma de louco e vir aqui que depois você vai passar fome, tá? Porque tem muita gente que passa muita dificuldade aqui. Isso agora eu tô falando sério, tá? Tem várias histórias. Se você entrar nos grupos de Facebook, de ajuda comunitária, tem vários relatos lá de pessoas, tipo, passando necessidade. Por quê? Porque a pessoa não se planejou direito, né? E fez as coisas nas coxas. Aí não tem o que fazer, né? Então, a pessoa que tem dois filhos vai gastar, em média, pelo menos uns 300 a 350 dólares de compra no mês, tá? Isso chutando baixo. Aí vai depender muito da família. Esses custos, assim, são variáveis, né? Porque depende de pessoa pra pessoa, tá? Tem pessoas que são mais econômicas, tem pessoas que são menos, beleza? Então, isso daqui é só uma base. Então, todas essas informações que eu passei aqui é com base numa pessoa que acabou de chegar, tá? Lógico o quê? Que a gente tem que incluir valor de conta de telefone, né? Porque todo mundo precisa usar telefone aqui. A minha, por exemplo, é 65 mensal. Aí vai depender do plano que você pegar, tá? Tem planos a partir de 35 dólares, tá? Tem planos a partir de 35 dólares de outras operadoras, que eu não recomendo muito, porque quando você vai pra uns lugares um pouquinho mais afastados, já não pega, tá? Então, a base é essa de 50, 65, 70 dólares por mês de celular, tá? Então, pode adicionar isso na sua conta aí. Depois, talvez você queira comprar um carro, né? Se você comprar um carro barato, sem financiar, né? Um carro de, sei lá, 3 mil dólares, aí você vai pagar só o valor seguro por mês, né? Então, aí tem que acrescentar o valor de parcela de seguro, tá bom? Eu perguntei pra uma minha aqui, que ela tem duas filhas pequenas, e eles gastam por volta de 3.500 dólares por mês aí de custo de vida, tá? Isso incluindo tudo, né? Comida, roupa, poucos passeios, né? Porque não dá pra fazer muito passeio, né? Aí tem parcela de carro, tem seguro, enfim. Um amigo meu que é solteiro, tá morando num quarto, ele falou que tá gastando por volta de 750, 800 por mês aí, né? Isso sendo extremamente econômico, tá? Não sai, faz tudo em casa. E pra mim, aqui em casa, né? O meu custo de vida mensal é no mínimo 3.000 dólares. Eu preciso pagar o aluguel. Meu aluguel é 1.130. Telefone, que é 65. Tenho internet fixa, que é 95. Parcela do carro, 360. Parcela do seguro, 185, que eu já paguei todo. O valor final, graças a Deus, o valor financiado. Agora você tem que renovar. Basicamente é isso. E o que eu gastar pra mim sair, de repente, né? Me divertir. O que tá sendo pouco ultimamente. Beleza, gente? Espero que tenha esclarecido aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like agora, tá bom? Se inscreva no canal se não for inscrito. E lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho